Vou botar fogo e vou botar tudo Epá, juro-te rodas, caralho Foda-se Caralho Vai para o castelo Vai para o castelo Foda-se Pega na cabeça de rodas Pega na cabeça de rodas e faça isto assim Caralho 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 Caralho, Tiago, tens de retirar outra vez Caralho Caralho Tu vai ser coelhado Depois tu Passas o trabalho Não é que tu podes ir à escraina não É que tu Trabalhas e depois tu forno Caralho Eu acho que é muito divertido que o Tiago É grande saco de carne Caralho Boric